Música E a gente vem fazer presente pra vocês A empresa Alarmar de Engenharia Vem trazer um pouquinho de alegria pra vocês Cada um vai ganhar um presente E nós queremos desejar um excelente dia de esperança pra todos vocês Música Música Faça uma criança feliz não só hoje, mas todos os dias E ela se tornará um adulto mais completo Fica neste nosso agradecimento pela colaboração de todos Música Música Música